Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês por que que eu decidi deixar de usar um smartphone para usar um celular simples como o Nokia 8110, beleza? Bom, eu já fiz vários vídeos sobre o Nokia 8110, eu vou deixar aí na descrição, tá? Mas o que muita gente deve estar perguntando é por que que eu resolvi usar um celular de teclado, né? De teclado numérico assim, ó, que você basicamente não tem nenhuma função de smartphone. Eu venho observando desde muito tempo, mas só agora recentemente, não exatamente agora, mas de um ano para cá, mais ou menos, eu comecei a perceber, né? Comecei a me ligar porque eu percebia, eu via, mas não compreendia, não me tocava com relação a isso. As pessoas, elas estão a todo instante olhando o celular. A todo momento, esperando uma notificação chegar, eu vejo as pessoas na rua, elas não olham para frente mais, elas ficam olhando para baixo, olhando para o celular. Ficam rindo sozinha, ficam rindo sozinha, ficam rindo sozinha, rindo porque está olhando para o celular e recebeu uma mensagem engraçada de alguém, né? Ou alguém falou alguma coisa engraçada, enfim. As pessoas não olham mais para frente, dentro do ônibus, as pessoas não conversam, elas ficam ali no seu mundo, olhando para a tela do celular. E aí, o que me resta a fazer é pegar o meu celular e começar a usar também, porque as pessoas não conversam mais. E essa questão de notificações, elas nos trazem uma ansiedade a todo momento à espera de uma notificação. E essas notificações, elas são uma fonte rápida de dopamina. E a dopamina é o mesmo neurotransmissor que atua nos vícios. Então, as pessoas estão viciadas em receber uma notificação. E se elas não recebem a notificação, elas ficam ansiosas por uma notificação. E aí, elas ficam a todo momento checando o celular. Eu já vi várias pessoas no ônibus, sentadas, olhando para fora da janela. E, de repente, do nada, a pessoa vai, abre o celular, desbloqueia, olha para a tela, não tem nada demais ali na hora, no papel de parede. E as pessoas vão e fecham o celular e guardam. Ou seja, a todo momento estão em busca dessa dopamina. Dessa sensação de prazer rápida que o cérebro necessita. Por estarem viciadas nesses aplicativos, nesses celulares, nas redes sociais. Então, eu decidi que eu não vou mais usar um smartphone. Porque eu não quero ficar preso a ele. Eu não quero a todo momento ficar aguardando uma notificação. Então, temos que ter consciência de que nós temos força de vontade e que nós podemos controlar essa nossa vontade de ficar checando o celular a todo instante. Então, é importante para nós saber que podemos controlar a nossa ansiedade com relação aos smartphones, aos celulares. Então, eu resolvi fazer isso. Eu não vou mais usar um smartphone. Eu tenho um smartphone ainda, tá? Que é o Nokia Lumia 950, que roda o Windows Phone. Mas ele fica aqui, ó. Na minha gaveta, apenas com o WhatsApp instalado. Para poder eu chegar no meu computador, quando eu não estou mais fazendo nada importante. E checar as mensagens. E devido a toda essa ansiedade que é gerada em torno de um smartphone, de uma notificação, seja do Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp. Toda essa ansiedade, ela exige que as pessoas tenham respostas imediatas. Quando alguém manda uma mensagem para nós no WhatsApp, elas ficam ansiosas por uma resposta. E se a gente não responde na hora ou daqui a um minuto, as pessoas ficam ansiosas e já mandam uma nova mensagem para nós. Exigindo a nossa resposta. Eu não estou disponível a todo instante para todo mundo na hora que elas querem. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp ali dentro da gaveta. E quando eu chegar em casa, quando eu estiver com o tempo, eu vou no computador, entro no WhatsApp Web e vejo se tem alguma mensagem. Se for uma mensagem importante, a pessoa vai me ligar e eu vou atender no meu celular simples aqui. Então, hoje nós temos essa necessidade de imediatismo. As respostas têm que ser imediatas. Devemos responder e estar disponíveis 24 horas. Mas não é assim que as coisas funcionam. Pode ser que seja assim hoje, mas não faz bem para a nossa saúde ficar a todo instante ansioso por uma notificação. Ansioso por uma resposta. Então, eu resolvi tomar uma atitude mais drástica, mais radical. Eu não vou mais andar com um smartphone. Exatamente por esse motivo. Notificações e ansiedade que essas notificações, que esses aplicativos nos impõem. A gente está todo instante ansioso por uma notificação. E, às vezes, essa pergunta que a pessoa tem para mim, por exemplo, um cliente tem uma dúvida ou alguma coisa que ela queira uma ajuda, ele não é nada demais. É uma coisa que a pessoa pode esperar. Não é nada urgente. Mas, infelizmente, esse mundo conectado nos induziu a crer que tudo tem que ser imediato. Tudo tem que ser na hora. Mas não é assim que funciona. Não é assim que faz bem para nós. Nós devemos ter mais tranquilidade e mais calma para gerir o nosso tempo. Senão a gente fica a todo instante pendurado no celular, que é o que eu vejo aí na rua, andando no ônibus. Até mesmo aqui no bairro, as pessoas ficam no celular, andando na rua, olhando para o celular, como se fossem zumbis. Beleza? Então, é isso aí. Esse é o motivo de eu resolver não utilizar mais um smartphone. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Tá? Deixa seu like aí. Comenta aí embaixo o que você achou. Tá? Diz aí como que você utiliza o celular no seu dia a dia. Espero que isso sirva como uma reflexão para você. Beleza? Valeu e falou. Falou.